Por dentro da mídia faz a cobertura do segundo salão nacional do jornalista escritor que ocorre nos dias 6, 7 e 8 de setembro na cidade de São Paulo. Para conversar um pouco mais com a gente, trazer detalhes da programação e também dos participantes, está com a gente hoje o Aldalho Dantas, que é jornalista, idealizador, também escritor e que acaba de receber recentemente um prêmio. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse prêmio. Bom, prêmios eu tenho recebido muito, quase sempre sem dinheiro. Aliás, eu acho que todas as vezes sem dinheiro são honrarias. O último eu ainda não recebi, que é o prêmio Juca Pato, intelectual do ano, que a União Brasileira de Escritores promove, e a cada ano por um livro. No meu caso é pelo livro As Duas Guerras de Vlad Herzog, publicado no ano passado. E sobre o salão, o nosso segundo salão nacional de jornalista e escritor, o que teremos este ano? Qual o tema central? Bom, o tema central basicamente é o mesmo do primeiro, porque é um tema recorrente. É o jornalismo e a literatura. E mais ainda, este ano o salão tem como tema central o livro-reportagem. O livro-reportagem é uma tendência hoje. Cada ano aparece embaixo. Isso se deve a um fato que é o de que os espaços dos veículos tradicionais, dos jornais, revistas, etc., para reportagem estão diminuindo a cada dia mais. Então, o jornalista se volta para o livro e se demonstra com isso que o jornalismo tem uma afinidade muito grande. É uma coisa limítrofe da literatura. No caso, vários jornalistas passam de vez para a literatura, muitas vezes de ficção, outros de biografia, outros de história, como são os casos do Fernando Moraes, por exemplo, que estará presente no salão, o Lira Neto, que estará presente no salão, e muitos outros jornalistas que hoje vivem exclusivamente do livro. E o que mais teremos a ler, este tema central, que é o livro-reportagem, no salão? Bom, nós teremos uma grande exposição sobre a história da União Brasileira de Escritores, que começa em 1945, com a participação de figuras importantíssimas da literatura brasileira, Jorge Amado, Sérgio Miliê, Mário de Andrade. Inclusive, alguns desses foram premiados com esse prêmio, que eu vou receber agora. É uma honra grande para mim. Então, essa exposição mostrará essa trajetória. Por exemplo, tem o Antônio Cândido, que também foi um dos premiados do Chuka Pato. O Antônio Cândido, jovem, meio largado, meio... Como todos os jovens, não é essa figura venerável que nós temos hoje. E outros momentos importantes, a Lígia Fagundes Teles, que foi também uma das premiadas com o Chuka Pato. E, além dessa exposição, nós teremos uma homenagem central ao Graciliano Ramos. E, sobre essa homenagem central ao Graciliano Ramos, qual é o livro que estará em destaque de tantas obras do Graciliano Ramos? Exatamente o primeiro romance que ele publicou, que é Caetés, e que está sendo reeditado este ano, quando se comemoram 80 anos do lançamento desse livro. Então, é simbólico que seja esse livro, que, por sinal, não é o melhor dele, evidentemente, e mesmo ele achava que não era, mas é uma história. E, com essa história, o que mais a gente pode contar? E, para que mais o público pode encontrar no salão? Bom, nós teremos, além de um café literário, em que se apresentarão os participantes dos debates e todos os escritores que tiverem livro para lançar, sessões de autólogo. Teremos um salãozinho com tema infantil, jogos. Quer dizer, será muito movimentado tudo isso no Memorial da América Latina. Para participar dos três dias, o que o público precisa fazer? Bom, o evento é gratuito, mas, para as sessões, os debates que se realizarão no Teatro Simão Bolívar, ali é um auditório grande, são 870 lugares. É preciso que, uma hora antes, se retirem senhas para cada mesa. É só isso, não tem mais nada, não precisa pagar nada. Como lá tem metrô, praticamente dentro do memorial, que é o metrô Barra Funda, então, a facilidade de encontro será muito grande. E o convite é para quem? O convite é para o público em geral. Nós temos certeza de que esse evento fará parte da Agenda Cultural de São Paulo. Nós vamos fazê-lo a cada dois anos. Mas o interesse maior tem sido de estudantes de comunicação. No primeiro vieram estudantes de comunicação de vários estados brasileiros. E agora nós esperamos que sejam mais. Porque esse tema é essencial para aqueles que ingressam na carreira. Não que cada um vá escrever livros, depende da vocação. Mas acontece que é uma discussão atualíssima, importante. Inclusive, certamente surgirão as discussões em torno das novas tecnologias. Temos hoje, por exemplo, o caso de mídias alternativas. Na internet, São Paulo, o caso do seu caso. E temos também movimentos como o Mídia Ninja, que muita gente está espantada. Mas acho que é uma coisa natural, uma decorrência. E também não será esse o futuro da mídia. Mas é importante nesse momento. Aldário Dantas, como idealizador e curador do 2º Salão Nacional do Jornalista e Escritor, como foi a seleção? Já que a gente tem um vasto, um campo imenso, de bons e excelentes, expressivos jornalistas e escritores. Bom, esse é um problema, porque, se nós fôssemos convidar todos os autores importantes, jornalistas que publicam livros, nós teríamos que ter um evento assim de uns três vezes. Infelizmente, não é isso que acontece. Então, eu precisei ter um cuidado muito grande em ter presentes aqueles que realizaram o trabalho mais simples. É o caso do Fernando Moraes, é o caso do Lira Neto, é o caso da Miriam Leitão, que está, inclusive, publicando romance daqui a um mês, mais ou menos. Ela, de repente, vai publicar livros, primeiro sobre economia, agora vai publicar romance. Quer dizer, esse movimento é importante. Então, nós temos algumas figuras que são, digamos, emblemáticas do livro-reportagem, ou do jornalista no livro, e temos jovens talentos também ao lado. Esse foi o critério, botar lado a lado. Então, nós temos, por exemplo, a Eliane Brum, que pode ser considerada um jovem talento, é jornalista com livros maravilhosos de reportagem e com romance também. E o caso da Miriam Leitão, já citado, mas teremos também o Ivan Marcília, que é um jovem jornalista do Estado de São Paulo, que acaba de publicar um livro exemplar de reportagens magníficas. Por Dentro na Mídia, na cobertura do 2º Salão Nacional do Jornalista Escritor, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na cidade de São Paulo. A entrada é tranca. Para saber mais, acesse por dentro da mídia.com.br. Para saber mais, acesse por dentro da mídia. Obrigado. 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 Obrigado.